Quanto tempo de vida tem um gato castrado? Em média, 15 anos. A grande questão da castração é que ela pode aumentar a vida de alguns pets, já que ajuda a prevenir doenças, como câncer, entre outras. Qual o significado da carpa oriental? A carpa é um símbolo de força, persistência, bravura e sucesso. Esse peixe consegue nadar e subir correntezas e cataratas sem a ajuda de ninguém. Você sabe aqui, as baratas não gostam disso, elas odeiam. O cheiro desses óleos de eucalipto e alecrim e baratas não suportam o cheiro destes óleos. É verdade que os escorpiões brilham no escuro, os escorpiões são animais incríveis e a maioria deles é capaz de brilhar no escuro quando expostos à luz UV. Já foram descritos três compostos, fluorescentes responsáveis, por esse fenômeno. Porque ratos são inteligentes, ao contrário do que a população acha, os ratos são muito inteligentes. Eles preferem alimentos saudáveis, por exemplo, e não comem coisas estragadas e quando encontram algo que acham saboroso. Mantém essa informação na memória e sempre voltam para buscar mais, guiado pelo olfato. Qual é o tempo de vida de um pássaro? Muitos pássaros possuem uma grande longevidade se bem cuidados. Muitas espécies vivem mais do que gatos e cachorros, podendo atingir o 40 a 60 anos ou mais.